Doutor João Melo, controlador-geral do Estado, como é que está a lei da transparência da informação aqui no Estado do Ceará? O Estado do Ceará começou primeiro do que os outros estados e avançou rapidamente no sentido de implementação de forma completa daquilo determinado período. Não apenas a lei federal, mas a lei estadual que teve avanço em relação à federal, que criou uma estrutura própria de tratamento da informação no Estado. O Estado vai ganhar duas vezes. Vai ganhar pela facilidade de acesso à informação, isso está visto no portal da transparência, e vai ganhar na organização da sua documentação em arquivos, porquanto não tem outra forma de se fazer a prestação de um bom serviço nesse campo, a não ser organizando bem toda a documentação do Estado. Nesse portal hoje a gente tem acesso a salário de servidores, quantos servidores, essas informações curiosas? Temos sim. Temos quantidade de servidores, quantidade de terceiros atos. O salário de servidor ainda é no Estado do Ceará feito de forma direta, mas tem lá o servidor com a sua matrícula, o cargo que exerce e onde ele está classificado. E na outra tabela está o salário. Então tem que juntar as duas tabelas para você ter uma informação completa. Não é complicado isso, não? Não. O pessoal tem, de fato, feito algumas referências a essa questão, mas o Estado do Ceará está estudando, ao mesmo tempo, partir para fazer aqui com o que mais Estado estão fazendo, que é divulgar o contracheco. Obrigado.